Mostrando uma sequência apropriada para ter no Manichet e se tivermos tempo, vamos entrar também ainda em como fazer o marketing do Prime à lista quente. Vamos ver onde é que isto nos leva. Mas eu acho que é interessante agora nestas próximas semanas nós estarmos focados no Prime e no Nara, porque estamos em plena qualificação das férias e temos aí um pacote muito interessante com o Nara e com o Prime para isso. Então queres que eu mostre a sequência que nós fizemos? Sim, mostra lá a sequência. Não sei se todas as pessoas que estão aqui já têm o seu Manichet configurado. Pronto, nós a semana passada fizemos uma campanha de Prime através do Manichet e depois havia a questão de... Deixa eu só baixar isto. Nós temos uma Welcome, não é? E depois de ter uma sequência só para Prime. E então o que é que nós fizemos? Ou seja, na Welcome, isto há duas formas. Vocês têm a versão paga ou têm a versão gratuita. Eu para acaso agora até tenho aqui a versão gratuita nesta conta que é onde eu tenho só os produtos. E então o que é que nós fizemos? No botão da Welcome, depois entretanto vocês vão pedir estas mensagens e eu vou colocar estas mensagens lá no IMS ou depois até podemos colocar aqui, não sei, para vocês poderem escrever aqui na Welcome. Atenção que é importante quando vocês vão importar uma sequência por cima de outra, primeiro têm que apagar o template que já têm e depois têm que fazer a importação. Imagina que já têm um template do Zen, convém apagar aquilo, porque ele quando importa, importa tudo outra vez. Ele importa a Welcome, importa a Sequence, apanha as Keywords, importa tudo. Então pronto, nós fizemos assim. A pessoa clica no botão Saber Mais e eu na minha página... Atenda para trás. Eu na minha página, como eu tenho anúncios do Nara e anúncios do Prime, eu tenho que aqui para perguntar à pessoa... Olá, eu sou a Carla Antunes, bem-vinda à minha página. O vídeo elevado número de pessoas interessadas em saber mais informações será guiada pelo meu assistente virtual. Indico, por favor, o que deseja saber nesses menus clicando nas opções. E depois tem, se a pessoa vem do anúncio do Nara, clica no Nara. Se ela vem do anúncio do controle de peso, ela clica no controle de peso. Então quando ela clica no controle de peso, ela vai parar aqui, em que diz a First Name. Há pessoas que me perguntam como é que é o First Name. O First Name é vocês tiverem aqui o... Mas eu estou a escrever aqui dentro do quadrado. Se forem aqui a estes parênteses e clicarem aqui, clicam no First Name. Ele vai buscar o primeiro nome da pessoa, depois clicam aqui, dão um Enter, vem e ele põe lá First Name. Portanto, eu estou a buscar o nome de toda a gente e chamar as pessoas pelo nome. Neste caso, como eu estou ligada com o meu Facebook, aparece aqui do lado direito. Olá, Carla. Então é, terei todo o gosto de ajudar no seu processo de controle de peso. O Zand Project 28 é um programa de controle de peso e reeducação alimentar, acompanhado e guiada pelo seu personal coach ao longo de 28 dias. Vai também ter acesso a um grupo de Facebook e WhatsApp com toda a informação sobre a lista dos alimentos e as receitas. Mas a pessoa clica aqui para saber mais informações, porque se nós colocamos lá a informação aqui, aquilo fica super comprido e as pessoas só veem a parte de baixo, não vão andar para trás para verem as partes de cima. Então eu gosto de fazer as coisas assim por pecados. Então ela clica no saber mais e vai dizer assim, um dos produtos recomendados para iniciar o programa é o Zen Prime. Um produto natural, não sei o quê. Vem aqui a falar sobre o Zen Prime, tem uma fotografia do Zen Prime e depois diz, as pastilhas têm um valor de 29 euros, se beneficiar só preciso me enviar os seus dados para enviar por correio. E depois aqui tem um botão que diz fazer encomenda. Fazer encomenda e está a redirecionar para um site que é o meu link do WhatsApp. Eu já ensinei a fazer isto no outro workshop, a fazer os links do WhatsApp. Portanto, esta parte é toda igual, porque já sabem que eu ponho o texto. Então o texto eu pus, votaria, encomendar, Zen Prime. Então quando eu recebo uma mensagem com isto, já sei que a pessoa é daqui que ela vem, está bem? E depois faço uma pergunta que no final que digo, first name, já agora, quantos que eles precisam perder? E a pessoa responde, já sei que quando chega aqui, eu já sei que ela procurou o menu todo da welcome. Pronto, e fica por aqui. Quando ela responde quantos que eles querem perder, fica por aqui. Depois, o que é que acontece? O que é que acontece? Depois nós criamos uma sequência, aqui onde diz sequence, que é a sequência do Zen Prime. E eu fiz sete mensagens, um para cada dia. Então logo na primeira mensagem, a pessoa no dia a seguir recebe assim, Maria está a receber esta mensagem porque pediu mais informações sobre os nossos produtos perca de peso. Depois se tem aqui, se não quiser receber mais, digite stop. Então, se ela quiser saber mais, clica aqui, sim, quer saber mais. E recebe uma mensagem a dizer, já pensou como estará daqui a 10 anos? Ou já pensou sobre o que é preciso fazer hoje para estar como você deseja? Pois inscreva-se no próximo desafio de perca de peso e vai receber as dietas, as receitas, a lista dos alimentos proibidos e permitidos e etc. Para participar, só precisa adquirir o seu produto Zen Prime para iniciar a sua fase de detox. Fale comigo para recomendar o seu produto e para eu adicionar aos grupos onde vai receber o acompanhamento gratuito. E depois tenho aqui de falar no WhatsApp e tenho aqui, gostaria de participar no desafio de perca de peso. Portanto, aqui já sei que a pessoa também quer participar no desafio. Pronto, isto é o primeiro follow-up que a pessoa recebe novamente a reforçar a ideia que para participar nos desafios ela tem que comprar o Prime. Depois fizemos outra a vender o Prime. No dia a seguir ela recebe outra mensagem a dizer o programa Zen Project de perca de peso dura 28 dias, vamos começar com o processo de intoxicação e vamos fazer uma limpeza ao seu organismo com o Zen Prime. E depois tenho aqui o produto e depois aqui tenho como comprar e tenho uma mensagem para o meu WhatsApp a dizer sim, quero comprar o Zen Prime. E depois tenho, embaixo vou colocar uma lista dos produtos que você deve cortar e digo que o produto que ela deve cortar e depois também digo que ela deve ter 2 litros de água. Então isto é no segundo dia. No terceiro dia a mesma coisa para o Zen Shape, ou seja, todos os dias a gente vai abrir a mente que existem mais produtos. Ou seja, depois de intoxicar o corpo, o objetivo agora é fazer o seu metabolismo acelerar para queimar gordura de forma eficaz e também controlando o apetite com o Zen Shape. E a fotografia, como comprar, vem a mensagem para mim também para o WhatsApp e depois digo como é que se toma as pastilhas aqui embaixo. Isto é para quê? Isto é como eu estava a dizer, ou seja, a pessoa não é obrigada a comprar isto, mas ela fica a perceber que existem mais produtos para o caso dela querer. Portanto, nós falamos dos produtos todos que são aconselhados durante o programa. Depois aqui a mesma coisa para o Zen Prime. Os batidos proteicos do Zen Fuse são uma excelente opção para aquelas refeições rápidas. Pode ser usado aos lanches ou como substituto da refeição principal. E aqui mais uma vez é isso. Depois tem outra do Nara. Hoje quero falar do nosso best-seller, o Nara, que é ecologeno hidrolisado, recomendado para quem quer perder peso, mas não quer ficar com a pele flácida. Ele é um pó com sabor a tangerina para dissolver na água. Pois, como comprar. E depois aqui tem... Nunca foi tão fácil... Isto é... Já lhe falei dos produtos todos, não é? Isto é durante uma semana que ela é acompanhada com a sequência. Falei-lhe dos produtos todos e, entretanto, depois se fala que nunca foi tão fácil perder peso de forma saudável, o Zen Project vai mudar a sua vida através de um programa de controle de peso e de retação alimentar. A participação do desafio inclui programa nutricional personalizado, plano alimentar, grupo WhatsApp, coach, etc. Faça já a marcação da sua avaliação nutricional gratuita e receba o seu plano para os próximos 28 dias. Então, o que é que é aqui? Depois a pessoa aqui tem um WhatsApp para mim, em que eu recebo uma mensagem a dizer que ela quer marcar a avaliação nutricional. E aqui nós tentamos marcar ou um telefonema com ela, portanto ela vai, assim que a gente receber aquela mensagem, a dizer que sim quero, a gente vai responder à pessoa a perguntar qual é que é o melhor dia, a melhor hora. Eu tento fazer um Zoom com ela ou uma chamada no WhatsApp ou uma chamada no Facebook, ou a melhor forma, não seja por telefone. Marcamos um dia a hora e ligamos para ela. Nós temos uma avaliação nutricional já feita em que nós podemos mandar logo para o cliente aqui para o WhatsApp. Portanto, temos um Google Forms. Acho que cada um de vocês tem que fazer o vosso Google Forms, aquilo é só que podem se basear no nosso, mas é que cada um tem que fazer o seu, porque aquilo fica agregado à nossa conta do Gmail no Google. Portanto, é super fácil fazer o formulário da Google. Vão ao YouTube e escrevem como fazer um formulário no Google Docs. Está lá a dizer, é super fácil. E a gente pode-vos dar o nosso para vocês depois verem quais são as perguntas que nós fizemos e vocês fazem igual para vocês. Depois mandam estas perguntas por WhatsApp para a pessoa, a pessoa responde àquele formulário e vocês conseguem depois ter as respostas lá no Google. E depois então ligam para a pessoa e dizem, olha, já respondeu aquelas perguntas. Deixa-me mostrar aqui dois exemplos de formulários. Eu tenho aqui duas pessoas da minha equipe que já fizeram e assim as pessoas veem... Ok. Entretanto, há outra forma que é, se não mandarem logo o formulário, podem fazer o formulário online com a pessoa. Eu hoje, eu ontem mandei umas mensagens para umas pessoas a perguntar se queriam fazer a avaliação nutricional e acharam-me que sim. E eu já fiz marcações e fiz online com uma pessoa, ou seja, como não tive tempo de lhe mandar, agarrei, liguei-lhe, disse-lhe quem é que eu era, ficou marcado para aquela hora eu ligar, eu liguei-lhe, fiz aquelas perguntas, perguntei-lhe o nome, naquilo ela vivia, quanto é que ela pesava e quanto é que ela media e vi quanto é que ela precisava de perder peso. Há umas tabelas fáceis, a gente vê mais ou menos qual é a média que a pessoa, quantos pessoas ela precisava perder. Ela disse-me, e depois eu vi e eu considerei que ela devia perder 20 quilos, não, 10 quilos, 10 quilos, e disse-lhe, olha, mais ou menos você vai precisar de dois meses para estar connosco no programa, no mínimo 28 dias, para fazer todo o processo e o seu corpo precisar de oxigar e começar a perder peso e depois então manter mais um mês para ter os seus resultados. E depois comecei-lhe a fazer as perguntas da avaliação nutricional online e ela começou-me a responder, porque ele criou interação, eu fiquei a perceber que ela dormia mal, fiquei a perceber que ela tinha quebras de sono, porque numa conversa é diferente. Portanto, eu acho que vou adotar a estratégia de eu fazer a avaliação nutricional por telefone e eu perguntando as perguntas e ela respondendo, porque a pessoa abre-se mais connosco e vai-nos contando como é que ela está. Então, portanto, eu percebi algumas coisas e então consegui-lhe logo também, dê-lhe a ela que ela vai começar com o Prime, mas disse logo a ela que ela precisava de outros produtos depois para combater outras coisas que ela tinha. Portanto, eu queria-lhe logo uma relação com ela. O que é que eu fiz a seguir? Logo, ela pegou-me, eu amanhã vou chorar de mandar o produto, adicionei-lhe logo ao grupo do Zen, porque disse-lhe para ela ir estudando aquela parte dos alimentos primitivos e mais não sei o quê, mandei logo para ela também, para o WhatsApp, mandei logo as coisas todas, mas adicionei ao grupo e mandei-lhe ver a gravação que a gente fez na outra semana. E pronto, se estão a perceber, portanto, é mais fácil, desluse-lhe ou manda um inquérito, elas respondem para vocês, ligam? Ou então, se quiserem fazer o inquérito online, faz o inquérito online. Até para quem tem alguma dificuldade, não tem tanta facilidade com os computadores, acaba por ser mais fácil marcar um dia e uma hora e fazer o questionário no momento. Pronto, mas partilha lá e deixa-me lá partilhar o ecrã, se faz favor. Vou-te pôr com a... Ou seja, há sempre uma forma de nós levarmos a água ao nosso moinho, não é? Se não é de uma forma... Ou seja, funciona muito bem a gente ligar para a pessoa e falar com a outra forma. Eu falei só com uma e vendi o produto. Sim, porque a partir de uma pessoa que vai, aceita fazer a avaliação connosco, já está mentalizada que vai comprar alguma coisa. Pronto, este aqui é da Flor Bela, está bastante simples, tem as coisas básicas e depois faz aqui algumas perguntas para a pessoa responder a todas as afirmações verdadeiras. Qual é que é o objetivo? Foi isso que eu fiz com ela online. Hã? Essas perguntas que eu lhe fiz online. Pronto. O objetivo é depois, quando fizer o Zoom, ou o WhatsApp, ou o telefonema, já tem argumentos por onde ir pegar. Olha, que tem o link desse doc para as pessoas verem e coloca lá no Zoom, que assim as pessoas já têm uma ideia de algumas perguntas para fazerem-no delas. Mas olhem, não preencham, porque senão a Flor Bela, que acho que nem está a trabalhar, nem está a assistir a esta chamada, vai-vos telefonar e é desagradável ela depois estar a perder tempo a telefonar para pessoas que não vão ser clientes porque já são distribuidoras. E depois tem aqui outro do Ednei, que tem mais perguntas e ele colocou aqui uma que eu achei bastante interessante, que nós não colocámos no nosso, Carla. O que é esta? Sente perda de cabelo e unhas enfraquecidas? Pois. Acho que é boa para todos acrescentarmos. Põe antes esse. O quê? Põe antes este. Pronto, estas aqui, distúrbio hormonal, distúrbio intestinal, etc., eu não vou colocar no meu porque eu não tenho depois matéria para tratar com a pessoa sobre isso. Até porque uma coisa que eu vos recomendo é deem sempre opções de resposta, senão as pessoas não escrevem nada. As pessoas gostam é de clicar em bolinhas, não gostam de escrever nada. Portanto, façam sempre com opções de resposta. Claro, como é que é o primeiro nome e o e-mail, não dá, não é? Mas o resto não façam perguntas. Ou metam sim ou não. Metam sim ou não. Exatamente. Também acho que é uma melhor opção. Entretanto, para comatar esta... Não é atraso, pronto, está dentro do previsto, não é? Patrícia tinha dito que os materiais do ZEN iam ficar disponíveis a partir do dia 15 de junho, não é? Foi o que ela disse, certo? Certo. Mas como é mais fácil nós termos alguma coisa para dar às pessoas, eu estive aqui a fazer um corta-cola dos e-books anteriores. Era interessante, era encontrado. que vos vou passar também, porque eu acho que é uma boa estratégia para o princípio de conversa e até para suscitar a questão da avaliação, nós termos alguma coisa para mandar às pessoas. Isso não é uma coisa oficial da Genesse, está bem? Porque eu peguei em algumas imagens da Genesse, juntei todas, tirei as referências ao ZEN 8. No fundo, é uma coisa para desenrascar agora nestes 15 dias, enquanto não aparecem os documentos oficiais, e depois aqui a meio tenho um call to action para as pessoas marcarem a sua avaliação nutricional, está bem? A call to the control to the pessoal e marca a sua avaliação nutricional e recebe o seu plano alimentar personalizado. Pronto. Daqui para a frente, cada um segue a estratégia e que achar melhor. Quem preferir fazer as perguntas à pessoa ou ao telefone, porque é mais fácil, faz. Quem prefere ter ali um passo extra e mandar o link do formulário, faz o seu formulário e manda o link do formulário e assim que a pessoa tem a sua, deu as respostas, liga, liga, eu acho que é importante ligar, marcar a chamada, não é? Este e-book, estavas a recomendar, nós enviarmos quando? Desculpa. Eu estou a fazer nos contactos quentes, portanto faço a questão, a perguntar se a pessoa tem interesse em conhecer um programa detox, se a pessoa diz que sim ou faz alguma pergunta, eu mando o e-book e depois de mandar o e-book, digo também, já agora gostaria também de a convidar para uma avaliação nutricional gratuita. No mercado frio nós podemos pô-lo com a mesma estratégia que a gente faz para o curso grátis, ou seja, a gente pode fazer uma campanha em que oferecemos algo em troca da pessoa subscrever, então este devia estar no welcome, não era? Sim, podia estar no welcome. Ele é um e-book, pronto, bastante comercial no sentido em que mostra logo aqui os produtos, diz logo que o programa tem o custo mínimo de 29 euros, mas sim, não deixa de ter aqui muitas dicas, não é? O Marco McDonald dá as dicas da água, de como fazer os pratos, portanto sim, acho que pode estar no welcome. Outra estratégia, por exemplo, para quem já tem a sua lista, tem as suas listas no N7, pode enviar um broadcast a saber se a pessoa tem interesse em saber mais informação sobre um programa detox que pode durar entre 7 e 28 dias, a pessoa diz que sim, mandar o e-book e convidar para a avaliação gratuita. Vamos falar agora também desta estratégia pela app. Eu tinha uma lista de pessoas, naqueles textos que nós tínhamos. Eu vou pôr estes textos, se pôrmos lá no IMS, aqueles textos que a gente tinha de convidar as pessoas, acho que vocês poderiam ir buscar. Eu acho que o mais fácil é colocar, eu posso colocar já de seguida, os scripts todos que eu tenho aqui no grupo dos líderes que estão a promover o desafio, ficam lá com tudo direitinho. Então se alguém vai entrar nesse grupo, dentro do IMS tem lá um link, onde diz como fazer o anúncio do Prime, tem lá um link para entrar nesse grupo dos líderes que estão a usar o desafio. Portanto, a Bárbara de seguida vai lá colocar este e-book e o texto, não é? Este e-book, os vários scripts e entretanto preparei também aqui um, dois documentos para darem suporte à avaliação e para ajudarem a fazer a venda. Agora, claro que está, isto está aqui com a minha estratégia e com as minhas promoções, mas é um documento alterável. Portanto, cada um altera como quiser. Então o que eu vou fazer é, quando estou no Zoom, no WhatsApp, no vídeo, a qualquer outra pessoa, vou personalizando, inclusivamente, por exemplo, se for uma pessoa que é cristiana, paga o frango, paga o adubo, paga a vida, chuta o frango e os confusos. Há uma pessoa que é a dedicar coco, tem aqui o coco, podes�im effects? Não estou a ouvir os cortes? Estás-me a ouvir os cortes e agora? É porque eu mexo, tenho de estar sossegada. pronto, eu fiz este documento para ser preenchido enquanto nós estamos a fazer a avaliação da pessoa e coloquei logo aqui também os vários produtos que nós podemos recomendar faça as características daquela pessoa quantos primes o que é que ela devia tomar de prime e porquê o que é que deveria também tomar o NAR e porquê e depois isto pode ser apagado para aqueles que não fazem sentido mas para a sentido chamou-me à bocada a Lúcia Belo atenção para este promenor e acho que por acaso ainda não falei contigo sobre isso Carla mas quero ouvir o que é que tu tens a dizer ela sugeriu que nós apresentássemos um plano o mais completo e mais dispendioso possível dentro da realidade da pessoa daquela pessoa para depois podermos fazer uma contra-proposta mais apelativa ou por exemplo introduzir sempre o Zenfuse e se a pessoa diz que é caro retirar está cheio dos dentes não consegues dissertar sobre isso não isso era uma estratégia nós exatamente a estratégia que aqui está é que a gente deve apresentar logo isso tudo ou seja eu que lhe recomendava era isto 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 ok agora vamos retirar é logo isso tudo porque o programa é isso tudo ok isto tudo e depois preparei também uma lista de compras pronto aqui no fundo vou fazer copy-paste do plano não é já com os vários produtos que chegámos à conclusão com o total e depois uma promoção esta é a promoção que eu vou fazer quem achar bem pode aproveitar quem não achar bem é muito simples é só editar aqui esta parte final e ao apagar ou colocar aquilo que achar mais conveniente porque nós aqui não nos temos que esquecer todos nós somos distribuidores independentes da Agnese Global e portanto temos liberdade para fazer as promoções e os preços que cada um de nós achar mais conveniente não é? não é porque eu faço isto toda a gente tem que fazer isto aliás há muitas pessoas que falam ah sabias que o A está a vender a Y eu não tenho nada a ver com isso cada um até porque é assim uma das vezes que nós compramos os produtos em certas promoções nos permite fazer esse tipo de descontos e por isso é que a gente teve a fazer contas com a conclusão que era possível vender os 4 Nara os 4 Primes mais 2 Nara por 159 euros e se sabem reparar que isso é o programa pelo menos do Nara e do Prime para o mês inteiro a pessoa precisa de 4 Primes para o mês inteiro e precisa de 2 Nara pelo menos isso então por isso é que a gente fez pelo menos isto se a pessoa realmente nem assim for cara pelo menos vendou um Prime e o Nara pronto exatamente agora vamos ver uma coisa uma pessoa que passe pelo ebook portanto que já sabe já tem informação que é pelo menos um preço mínimo é 29 euros quando vem para uma chamada destas seja telefónica seja videochamada ela já está disponível para comprar portanto eu quero-me parecer que pelo menos o Prime é venda certa pois agora é a habilidade de cada um e isto vai com o treino não é? de conseguir vender mais produtos na chamada se a pessoa gostar de nós principalmente se nós estivermos a fazer o programa se tivermos os nossos próprios resultados se tivermos aqui umas dicas especiais para dar se dermos confiança à pessoa e ela sentir que vai ter o nosso apoio se for uma pessoa que realmente quer mudar o seu estilo de vida quer fazer um detox quer perder peso vai comprar não é? porque os nossos produtos têm muitas muitas vantagens dúvidas alguém quer perguntar alguma coisa? eu quero perguntar Carla bueno é que ha sido muita informação e não me he enterado bem de tudo pero bueno he visto que habéis cambiado que he entrado um pouquinho tarde porque venia de caminho que habéis cambiado toda a sequência do SEM Project 28 o habéis quitado e habéis puesto todo o SEM 28 verdade? vosotros vendéis o sea ofereceis o SEM 24 Prime mais o Shape e o Batido verdade? a gente está a fazer o SEM 28 com os produtos que o Mark McDonald recomenda que é com o Shape o Prime o Fuse o Nara o IM e o Reserve quando é que os produtos que ela recomenda claro que não é obrigatório o único produto que é obrigatório para participar nos grupos é o Prime ou seja com um Prime já podem entrar as pessoas no grupo verdade? é certo ok e depois percebeste a sequência que fizemos a sequência no Welcome fizemos uma Welcome nova em que termina com uma avaliação nutricional é como a Eli faz digamos para as pessoas fazemos umas perguntas sobre uma avaliação nutricional e no final tentamos vender o Prime no mínimo não é? e o resto aliás as pessoas já sabem que o Prime é como a Bárbata vai dizer as pessoas já sabem que pelo menos o Prime já sabem que vão gastar 29 euros o preço do Prime é mais gastos de envio não? o Prime aqui é 26 29 já é com coisa ok le ponéis já o preço total com o gasto de envio vamos logo 29 euros sim ok perfeito vale pois e bueno o de la guia essa se me podéis passar la guia o ebook e as coisas essas eu lo agradezco para poder traduzirlo todo no espanhol a Bárbata vai estar por lá no grupo do WhatsApp dos líderes de 28 dias está bem? o grupo dos 28 dias? dos líderes não é dos clientes tem outro dos 28 dias dos líderes não está bem nesse grupo? no IMS onde diz como fazer um anúncio de Prime tem lá o link é assim nós quando queremos falar sobre estratégias sobre o Prime mas só com os distribuidores não com os clientes a gente tem um grupo onde fala sobre essas coisas eu vou te adicionar ok e uma pergunta os anúncios do Prime ponéis anúncios para o Prime me imagino ou para o 128? eu pus quase toda a gente mete para o Prime eu pus para o Prime é que eu he cogido o texto que vem no IMS pero lo he puesto a duas pessoas e a terceira me empezou já não me ia não me acertavam o anúncio e só ponia uma foto ou seja lo ponia várias vezes e he tenido que redactar outro texto sim porque o Facebook há muitas coisas que ele não permite ele não deixa de dizer perca de peso ele não deixa de dizer perca solite perca gordura tudo o que tem a dizer com isso ele não deixa ele não permite então às vezes o melhor é até podes pôr a fotografia do Prime para a pessoa perceber que é um produto mas deves fazer um texto mais na ordem do faça uma reeducação alimentar ou faça um detox ao corpo e ao invés estás a falar de perder peso ou do Prime podes falar falamos dos benefícios do produto mas não de que vais a perder peso exatamente e a palavra detox crees que está permitida? eu consegui usar detox sim ok oh Ima vê o anúncio que fizemos no workshop passado com o Domingos eu acho que ele foi aprovado ele ainda não disse nada em contrário é que o anúncio estava aquele workshop passado não pude estar mas está está a gravação não está Carla? ok eu vou com a gravação não está lá no grupo está a gravação eu pus lá eu pus lá aquele não não fez live mas eu gravei lá o zoom eu como gravei o zoom eu perreava o vídeo ok uma cosita os questionários que hacéis os hacéis por Google? Google Docs Google Docs ok porque bueno então me imagino Forse Ah vale sim Google Forse sim é de uma opção de Google ok é que o outro tinha um enlace que os contatos iam ao PTC então isso já me imagino que lhe habéis quitado isso era isso foi o Silvio na altura fez mas como nem toda a gente usava o PTC depois não tinham acesso e então e porquê? porque havia também muitas pessoas que não sabiam fazer um Google Forms e então aquilo era mais fácil já estava já feito mas neste momento nós estamos a reestruturar isso tudo também portanto a sequência como já não estamos a usar aquela sequência já não está lá nenhum formulário do PTC nesta nova que a gente fez mas também ainda não está nada no IMS portanto estas mensagens que eu e a Bárbara estamos a mostrar isto ainda não está nada no IMS porque o IMS ainda está lá antiga ok natural que depois o Silvio vá adaptar isso também não é? eu já falei com o Will e ele já me pediu para pôr lá as coisas ah para que para que o vais atualizar no IMS é para vocês poderem importar a sequência de lá ok vale porque claro eu a sequência que tenho do Prime não a posso editar é melhor importar a sequência e traduzirla tu podes editar não, não quem tem já pode editar é a que eu cojo a sequência que tenho do Prime e le cambio as coisas e vale tu lhe has feito assim claro, claro foi que eu fiz eu e a Bárbara ok perfeito olha o Ima o e-book que eu fiz foi baseado no e-book da fase 1 e da fase 2 do Mark McDonald eu se calhar recomendo que tu também faças isso em vez de estares a escrever tudo eu tirei foto das partes que me interessavam eu também lhe he hecho eu he hecho uma guia e lhe he cogido com captura he modificado algumas coisas foi isso que eu fiz por saber como la tenéis hecha eu já vi o teu Ima e tu fizeste o mesmo que a Bárbara fez ok perfeito genial e então me imagino que os anúncios que tenéis já estão dando bons resultados não tenéis tempo já com o anúncio dessa forma de Prime? não nós tivemos de terminar esta semana a sequência terminámos há pouco e vamos hoje para os anúncios ok quem tem o anúncio é o Domingos pelo menos que fez na semana passada e a Conceição está aqui no chat a dizer que ele está a correr está tudo ok e qual é a diferença que tens Conceição? tinhas o da antiga do Zen ele está falando a Conceição não a mim não não estou a ouvir Conceição Sim disse vou-te a perguntar qual é tu ainda não tens esta sequência nova alteraste alguma coisa ou estás a usar a antiga? ainda está na antiga que estava à espera de vocês disseram que eu fazer uma sequência que é para depois alterar porque a antiga está um bocado confusa porque na antiga não gosto muito daquela parte da sequência onde falo de outros produtos pelo meio do Wesley daquilo daquilo sim como estão a entrar agora de novo eu às vezes vou e coloco algumas mensagens pronto dependendo daquilo que eles perguntam e vou respondendo manualmente pronto e agora desde que é para que eles já entraram agora era bom fazer a estratégia de marcar a avaliação tradicional pois sim então está feito sim queres falar a barba só daquele texto que a gente usa na na app para o mercado de content sim então peraí eu vou pôr depois semana passada eu creio que nós partilhámos os scripts ainda antigos agora já reformulamos e temos aqui por exemplo um que diz assim é uma adaptação do outro mas aqui é esta realidade dos N28 olá Maria olá Manel na próxima semana vou participar num programa digital pode durar entre 7 e 28 dias dependendo dos objetivos de cada um mesmo para quem não necessita de emagrecer é sempre bom limpar-se a cocina não sei se interessa por alimentação saudável não não tem problema nenhum mas lembrando-lhe perguntar se quiser posso mandar mais informação para analisar ou então outro olá Manel diga-me uma coisa por acaso teria interessa de uma informação sobre um programa com uma abordagem revolucionária no que toca às perguntas não sei se interessa por alimentação saudável mas lembrei-me de perguntar sem problema se não tivesse sentido para ti para o mercado quente ou para quem como é o meu caso está a utilizar a estratégia do que tem no Facebook portanto pessoas que nós estamos pedindo amizade adicionando relacionando e depois há um dia mandamos essa mensagem e entretanto a Carla adaptou aqui para mandarmos por broadcast que eu vou tratar disso já de seguida ainda não mandei que é olá o meu nome é o nome e sou personal coach na área da saúde e bem-estar ou para quem não é nem tem esse aspecto como é o meu caso ou sou uma das responsáveis da página xx.io que é o nome que é a nossa página a ser o nome para receber esta mensagem porque respondeu um inquérito sobre perda de peso ou dependendo do caso cada um tem que adaptar ao seu contexto pediu informação sobre ou faz parte da nossa lista VIP ou clicou no nosso post sobre na próxima semana vou iniciar um programa de impacto ou no fundo é a mesma coisa pode durar entre sete dias e nos objetivos de cada um mesmo para quem não necessita de emagrecer é sempre bom limpar-te a oficina neste momento estou a ter uma avaliação nutricional gratuita se quiser posso mandar mais informação para analisar está interessada ok portanto nós temos aqui já uma estratégia montada para todas as batentes lista quente anúncio sequência broadcast para quem já tem lista fria materiais de complementares de informação como o ebook e materiais de suporte à avaliação um já um enquadramento para se fazer o inquérito via google form ou via telefone ou via zoom epá não estou a ver porque é que não havemos de vender Nara e Prime a não ser que não fassemos nada às vezes não é às vezes com tanta coisa pois é aquilo que fica a falhar mas eu acho que esses scripts vão estar na página de leaders do zoom vou pôr lá agora já de seguida vou pôr tudo os scripts os documentos editáveis tudo tudo para vocês colocar e a sequência que vocês criaram agora vai estar no 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 sim ok vou já confirmar com o Silvio e quando tiver já atualizada eu escrevo lá naquele grupo dos líderes do whatsapp podem ir lá e ver a sequência ok ok obrigada se alguém não estiver neste grupo se alguém estiver aqui na chamada e que não estiver nesse grupo tal que o seu patrocinador pode adicionar também para os terem acesso a isso estão todos ou alguém não está acho que não estou o Zé Loureiro e a Florinda e depois também gostaríamos de ver onde estão estas gravações é que no Facebook tem impacto tem impacto ok no grupo no grupo do Facebook tem impacto obrigado está feito mas alguém tem alguma questão olha a Ima está a falar mas tenho o microfone Carla é uma pergunta que te iba a hacer porque é que se é verdade que quando hemos visto que temos algum errore no autorrespondedor se o cambiamos em ManyChat que não se volta os cambios tem que atualizar o anúncio não para quem já subscreveu fiquem na antiga pronto vai entrar receba nova vale então é que a lo mejor pode ser porque há algum sítio que eu não he revisado porque iam chegando mensajes antigos pode ser que a lo mejor haja vários apartados ok vou revisar então isso porque tenía a sensação de que tenía que volver a cargar no anúncio não é necessário não 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 se vuelca o cambio para la notificação que ha hecho ok então vou revisar porque creo que hay varios apartados por lo que entra al anúncio tu fizeste eu estou a falar isto na welcome tu quando fizeste a campanha fizeste depois quando chega a parte do bot escolheste a welcome message ou escolheste o botão jason welcome messenger ou automáticos não sim ou seja se tivés a welcome feita só para o prime escolhes a welcome e se alterás a welcome ele recebe como é a welcome atualizada ele recebe ok 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 gracias há as duas formas de fazer na versão mas a versão paga não deixa fazer com o botão jason a versão gratuita a versão gratuita não deixa criar vários botões jason tem que desfazer na welcome ah não todo o mundo meu tem a versão de pago ah então podem fazer vários botões podem fazer podes fazer vários welcomes dentro de jason vários mensagens de bienvenida sim podes fazer uma só para o nara só para o prime só para isto eu eu mesmo o que estou fazendo é a campanha de naara que eu instalei de espanhol português que traduzimos venia com prime e de naara vêm as duas coisas então eu já consegui ele eu cogido o botão de prime para os anúncios de prime e o botão de nara para el nara e utilizamos solamente uma a mesma plantilla utilizamos para dois anúncios diferentes sim mas pode usar a mesma página para vários anúncios tem que fazer vários botões de jason ok isso já não não sei fazer de momento está bem assim carla tampouco me quero complicar muito a coisa sencilla eu quero cambiá-lo porque cara tem uma faena cambiar todo sempre de 8 ao 28 então vou a ver como o hago se não pode a ver se instalo esta sequência os clientes mal sabem a diferença os clientes mal percebem a diferença nós é que sabemos porque aquilo semana tomas outro e para outra semana tomas outro mas o primeiro dia pronto é a única diferença é mais fácil vosotros tenéis grupos de pessoas de clientes fazendo a dieta si habéis tenido bons resultados si ok eu tenho algumas que hemos tenido bons resultados sin embargo hay outras que não que están aí aí então nada temos que estar pendientes nosotros que hemos empezado la semana passada llevamos muito pouco tempo todavía bueno pues ahora empieza a amar mcdonald's no não sei ainda há ou já acabou não não empieza ahora há 7 não ainda há então e 7 em portugal ok e é na genésio global da Europa não é não eu creo que é uma página de live eu mandei por telegram espera é no grupo genésio live event event genésio live não no genésio mas no se quiera por el grupo eu até pensava que ele já tinha acabado mas então não acabou né eu eu creo que empieza a hora a mim me a dito se era las ocho e aqui estou las ocho menos quarto link lá dentro do grupo dos líderes ok eu passo ao grupo está tudo não ninguém tem uma dúvida podemos dar como encerrada pronto depois quiserem voltar a ver a gravação fica lá na página da team impact na página do grupo do facebook da team impact está lá a gravação agora quando terminarmos esta conferência está bem Carla desculpa tenho uma pergunta muito rápida boa tarde a todos olha quando a Bárbara disse para a gente não crescer o formulário porque já não me recordo do nome desculpa e a responder ou ia telefonar ela telefona via whatsapp é como tu quiseres é assim eu quando recebo o formulário que a pessoa respondeu ao formulário eu depois mando-lhe se ela tiver whatsapp mando-lhe um whatsapp a perguntar quando é que podemos reunir online e depois eu dou-lhe o horário olha eu posso esta hora aquela hora e a pessoa me ok está amanhã às 3 vai ser aonde pergunta mela e eu digo ela você tem zoom ah não então como é que prefere que a gente faça uma chamada telefónica ou que a gente faça uma conferência no facebook faz como tu quiseres está bem está bem essa é a minha dúvida obrigada a gente faz como quiser podemos estar a usar o zoom mas se for uma coisa complicada o portofónio é mais rápido é a pessoa às vezes é mais complicado aquela que eu tive há bocado ela dizia-me que no telefone não tinha internet como é que íamos fazer conferência eu assim você consegue acelerar o facebook que ela consiga tu tem internet como é que eu faço para não ser aqui pronto a gente fala portofónio se foi mesmo sim é o facilitar se for por messenger é por messenger é o que for mais fácil o que interessa é falar com a pessoa a gente marca o dia a hora depois a forma como for como eu vi que ela nunca mais entrava ela ligou-me e já falou portofónio tá bem muito obrigada então vá agora vai pôr lá as coisas todas os textos e depois eu vos digo quando é que está lá no IMS a sequência tá bem então vá um beijinho a todos obrigado obrigado